Estamos com o diretor da Sem Ter Vitros, o Alberto Martinuzio, que vai contar pra gente agora essa tecnologia toda que vocês estão sempre buscando, tem agradado muitos profissionais da área e claro, o cliente final. Alberto, essa preocupação não vem de agora, né? Não, essa preocupação na verdade desde quando a gente fundou a empresa, sempre trazer... Nós que trouxemos o vidro temperado pra nossa região, a gente que colocou o vidro na nossa região aqui no sul da Bahia, porque ninguém trabalhava. Trabalhava só com a janelinha de alumínio, com o vidro comum, nós trouxemos. O mundo foi evoluindo, foi avançando, pra gente não se prolongar muito. Hoje nós temos com a linha aqui hoje, que é a mais moderna hoje em termos de Brasil. Alguns produtos que nós estamos aqui hoje, vai estar sendo lançado em São Paulo na feira, agora em setembro, na Fesco, que é do dia 9 a 12 de setembro, vai estar lançado. E a gente já está com esse produto hoje aqui montado dentro da nossa empresa. Nós hoje somos a única empresa aqui no sul da Bahia, credenciado pela Euroshow, que é a top das tops das tops em termos de esquadria, a esquadria de alta performance mesmo, entendeu? A gente consegue trabalhar com portas de 6 metros de altura hoje. Conseguimos fazer com uma peça de vidro única, entendeu? Isso graças às parcerias que nós temos com a Biminas, que é a empresa que nos dá respaldo, entendeu? O diretor da Biminas, o presidente Maurício, acreditou na gente, acredita sempre, investe na gente. A Perfil, que hoje é a líder no Brasil em termos de esquadrias e alta performance, na pessoa do senhor Alexandre também, nos acreditou, tanto que hoje toda a nossa publicidade está a Perfil e se entendidos juntos. E facilitar a vida dos nossos arquitetos, engenheiros, decoradores. Porque para um arquiteto sair daqui em São Paulo, no Rio, para ver isso que ele está vindo aqui, cara, não tem como ele dizer. Então nós começamos o ano passado com treinamento, fizemos um workshop aqui, que foi muito marcativo. Nós trouxemos a Sebrás, que é um multinacional, para aqui, a Biminas Perfil, fizemos um workshop, dando para os profissionais orientações técnicas de como especificar esses materiais dentro dos seus projetos. E nesse tempo todo nós trouxemos um consultor de fora para dentro da nossa empresa, ele ficou 90 dias aqui, qualificando toda a nossa equipe, dando um treinamento, desde uma simples colocação de um contramarco, a instalação completa de uma linha. Então hoje nós estamos realmente preparados para atender esse consumo e a demanda desses profissionais. E dar orientação também aos nossos profissionais que vêm da região. E a ideia de lançar o showroom é justamente para esses profissionais apresentarem ao cliente algo palpável. Qualidade, né? Qualidade do material, como é instalado, como é feito. Hoje o profissional pode, na nossa região aqui, trazer o seu cliente aqui e falar, olha, o que eu estou projetando para a sua residência, para o seu negócio, para o seu comércio, é isso daqui. Vai ser executado dessa forma que está aqui. Facilita para o profissional. E para a gente também, né? Vai agregando valores. Aproxima o profissional da nossa empresa e vai essa troca de experiência. E o que a gente pode garantir, Alberto, quando diretor, e toda a equipe, é a excelência no atendimento, é a excelência na qualificação dos produtos, né? Ter uma parceria boa. Então, só falta o que, Alberto? Os clientes virem aqui e conhecer de perto, né? É isso aí. Nós fizemos um investimento aqui. Nós acreditamos muito no potencial da nossa região, Miriam. É uma região muito pujante. Então, nós acreditamos muito. Que as pessoas possam vir nos visitar aqui, Miriam. Olhar, ver. Não precisa nem comprar da gente. Mas venha conhecer o que tem de bom. Ver o que tem, né? O que tem. O que você pode criar. Você está fazendo uma residência, desenvolvendo uma casa, você não sabe o que você pode colocar. Hoje, nós temos todas as opções aqui. Então, venha cá, visita a gente. Prestigia a gente aqui. E, se possível, compre com a gente. E compre também. Faça assamento. Porque, com certeza, Alberto vai fazer, juntamente com a sua equipe, o melhor para você. Então, venha para o Center Vidros. E, se possível, compre com a gente.